Bite my shiny metal ass E como que essa série vai funcionar? É o seguinte, a gente vai ter um desafio E a pessoa que propõe o desafio Vai fazer primeiro E vai dar o tempo pra gente que ela fez o desafio E a gente vai ter que fazer Esse desafio em menos tempo que a pessoa O que acontece? Se a gente, todo mundo, fizer menos tempo que ela Ela paga o mico E cada um que não conseguir fazer o desafio no tempo Paga o mico também Esse desafio aqui que a gente vai fazer É achar diamante no Minecraft O mais rápido possível A Malena fez esse desafio Já deve ter saído o vídeo dela Vocês já devem ter assistido Se não assistiu, dê uma olhada lá Do mesmo jeito vocês devem assistir os vídeos de todo mundo Dos canais aí E ela achou o diamante em 8 minutos E 6 segundos, galera Então a gente vai ter que criar aqui A partir do momento que criou o mundo Eu vou colocar um cronômetro pra rodar que tá aqui embaixo Opa, aqui embaixo E eu vou ficar de olho nele pra gente terminar Se a gente terminar mais rápido que 8 minutos e 6 segundos Beleza Se a gente não terminar eu vou parar o vídeo e falar Ah, galera Não consegui E ó Mas beleza Vamos começar aqui Criar o mundo Criando Loading Vai, 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 vai Carrega, filho Demora tanto assim Beleza, galera Beleza Começou A gente tem que achar diamante, galera Achear diamante Pega, 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 pega Madeira Madeira, rápido Rápido, 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 rápido Por que tá lagado esse negócio, cara? Por que tá lagado? Rápido, 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 rápido Beleza, beleza Acho que tá meio lagado Por causa que tá construindo o mundo ainda Ou a textura que eu tô usando Beleza Crafting table Beleza Pega Pega Picareta Beleza Galera Eu vou cavar direto pra baixo aqui Não faço isso normalmente Mas eu vou, cara Eu vou riscar tudo aqui Porque Aqui tem que ser Hard mesmo, cara Hard Vamos ver que nível que a gente tá Tomara que a gente ache ferro no meio do caminho aqui Isso vai ajudar a gente bastante Ih Eu tenho madeira aqui Oh, eu esqueci a crafting table, cara Que merda, mano Que merda, cara Eu vou ter que Pôr pedra de novo Eu sou muito burro, velho Eu sou muito burro, velho Eu comecei errado já, mano Um minuto já passou, mano Nossa, cara Que burro, velho Que burro Que burro Eu não acredito que eu fiz isso, cara Cadê a crafting table? Beleza Continua no fax Continua no fax Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Você tem que ser rápido, cara Porque senão Putz, cara Eu perdi um minuto e meio já nessa brincadeira Eu não acredito, cara Eu não acredito que eu dê um bot desse, cara Eu não acredito que eu dê um bot desse, cara Na boa Eu não acredito Vamos descendo Vamos descendo Tá camada 16 Camada 16 Tem que ser rápido Beleza Vamos que vamos Tá tranquilo A gente vai precisar fazer a picareta de ferro, galera A picareta de ferro vai ser bem importante pra gente Eu peguei pouca madeira Eu peguei pouca madeira Eu vou me ferrar por causa disso É capaz de eu ter que subir tudo, cara Porque eu não tenho madeira suficiente, cara Eu não acredito nisso Eu não acredito que eu fiz isso, galera Eu não acredito que eu fiz isso Eu peguei pouca madeira Eu sou muito burro Eu sou muito burro, galera Eu sou muito burro, cara Eu sou Um idiota, cara Nossa senhora Eu sou uma besta Sou uma besta Vamos quebrar uma coisa aqui A gente precisa pôr a crafting table aqui Pra craftar uma picareta de pedra Ah, caraca, cara Eu sou muito idiota, velho Eu não vou ter madeira pra Nossa senhora Eu não vou ter madeira pra Esquentar os ferros, cara Aí, ó Ferro Ferro Na verdade Eu vou ter sim Eu coloco stick Tá Ferro suficiente Vamos continuar Opa Passamos na camada Camada 12 é melhor aqui Tá, galera Foram 3 minutos até agora Agora É só achar diamante Subir um pouco mais aqui Porque a camada 8 tem muita lava Camada 10 Camada 11 Beleza Eu vou fazer o seguinte Vou colocar crafting table aqui Pra gente fazer Uma fornalha Rápido, galera Rápido Ó, eu tenho que achar carvão Preciso achar carvão, galera Preciso achar carvão Deixa eu ver se tá no bright isso aqui Vídeos Opa Vai ser em bright mesmo Porque Tem que ser rápido, cara Tem que ser rápido Quatro Quatro minutos, cara Quatro minutos Ah, não Nossa Isso aqui Não presta, cara É muito ruim isso aqui, cara Nossa Por que eu tive que achar gravel Vamos correr pro outro lado Pro outro lado Pro outro lado Vira, vira, no fax Tanto faz pro que lado você vai Importante você tá no nível Vamos desviar de tudo que a gente precisa Continua, no fax Vai Você vai achar diamante, cara Você vai achar diamante Você precisa achar carvão também Porque se você não achar carvão Você tá fudido Bora, 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 bora Quatro minutos, galera Quatro minutos, galera Rápido, no fax Rápido, no fax Rápido, no fax Rápido, rápido, cara Rápido, rápido Redstone Redstone não interessa Continua 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 Precisa achar diamante, cara Oh Diamante, 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 diamante Opa, lava, lava é bom Tá Agora eu só preciso pôr Essa fornalha aqui Esquentar Aqui Nossa Cadê minha craft in table Não Preciso de carvão, galera Preciso de carvão 5 minutos, galera 5 minutos Carvão, carvão Não tem carvão aqui Caraca, velho Caraca, caraca Amém craft in table Craft in table Craft in table Vem cá Vem cá Vem, vem, vem Vem, vem Vem Beleza, beleza Preciso de carvão, galera Preciso de carvão Preciso de carvão Vamos lá Crouching table Fazer chique Carvão ali, cara Vai no fax Você consegue Vai Cinco minutos, galera Cinco minutos Eu só não posso cair, galera Só não posso cair Carvão, carvão Beleza Carvão é o suficiente Vai no fax, você consegue, cara Você consegue Beleza Vai, vai, vai Seis minutos, galera Seis minutos A gente precisa pegar o diamante Tá quase Tá quase Vai, um Rápido, rápido, rápido Seis minutos e dez segundos, galera Vai, eu vou conseguir, cara Eu vou conseguir, mano Eu vou ganhar esse desafio, velho Eu vou ganhar esse desafio Eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar Vou ganhar Dois E Vai, 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 vai Vai no fax, rápido Fornalha Três, três, beleza Três, três, três Picareta, rápido Picareta, rápido Beleza, 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 beleza Aê Seis minutos e trinta e seis segundos, galera Seis minutos e trinta e seis segundos Ai Foi tenso Foi tenso, mas a gente conseguiu Conseguimos aqui achar o diamante Beleza Eu quero ver como é que os outros galudos Vão se virar Se virar nessa aí, cara Porque, ó Eu consegui um monte de diamante ainda Tem diamante pra May Tem diamante pra Malena Tem diamante pra Spock Tem diamante pra todo mundo aqui E eu quero que vocês vão lá No vídeo da galera E vejam aí E depois vocês me falem Aqui nos comentários Quem que foi pior, galera Quem que foi pior Eu não vou Eu não vou poder assistir o vídeo do pessoal Mas eu posso nos comentários Então eu quero ver Com vocês Quem que foi pior, galera Porque a gente só vai assistir o vídeo Depois de todo mundo Que todo mundo postar, tudo Eu quero saber de vocês Se vocês vão ser mais rápidos que a gente Eu quero saber quem que foi pior E é isso aí, galera Muito obrigado pra todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui É... Dá aquele like Se você gostou da série Se você apoia A gente não sabe ainda Quem vai ser o próximo desafiante Mas vai ser o mesmo esquema Desafiante Eu posto o vídeo um pouco antes Proponho o desafio Faz o que ele tem que fazer Dá o tempo dele Todo mundo tem que correr atrás Pra conseguir fazer a mesma coisa Em menos tempo E se todo mundo conseguir A pessoa paga mico, galera E é isso aí Muito obrigado mais uma vez Não esquece de deixar seu like aí O favorito se gostou mais ainda E é isso aí Muito obrigado a todos Um grande abraço E... Fui!